Outra coisa importante sobre essa equação completa é que ela é uma equação linear. Isso significa que não existe nenhuma potência da função de onda comparecendo na equação. Uma equação diferencial linear tem uma propriedade importantíssima que é chamada o princípio de superposição. O que é isso? Vamos imaginar que a gente tenha duas funções de onda completas diferentes, satisfazendo ambas a equação de Schrodinger completa. Eu tenho Ψ1, maiúsculo de X e T, e Ψ2, maiúsculo de X e T, que são soluções da equação de Schrodinger completa. Então é fácil mostrar que uma combinação linear arbitrária dessas duas também vai ser solução. Para provar isso, eu pego essa Ψ grande de X e T e boto no lado esquerdo da equação de Schrodinger, vendo se eu consigo obter o lado direito. Lembra, estou supondo que tanto Ψ1 quanto Ψ2 são soluções. Então vamos lá. Então eu substituí Ψ grande de X e T do lado esquerdo da equação de Schrodinger. Ora, mas Ψ grande é essa combinação linear aqui. A derivada segunda dessa soma vai ser A vezes a derivada segunda dessa, mais B vezes a derivada segunda daquela. mais esse termo que contém a energia potencial eu também escrevo explicitando a combinação linear. Agora eu vou juntar termos semelhantes, termos que tem o A, por exemplo. Tem esse termo aqui e tem esse termo aqui. Eu vou juntar esses dois termos e vou fatorar o A. Esses dois termos têm o A. Agora eu vou fazer o mesmo com os termos que têm B. Acontece que, por hipótese, tanto Ψ1 quanto Ψ2 eram soluções da equação completa. Isto quer dizer que aquele primeiro colchete que apareceu multiplicando o A é o lado esquerdo da equação de Schrodinger completa satisfeita por Ψ1. Logo, aquilo é igual ao lado direito da equação de Schrodinger com Ψ1. O mesmo raciocínio vale para Ψ2, que também é a solução da equação completa. Agora eu posso fatorar IH cortado. E o que resta é A d Ψ1 dt mais B d Ψ2 dt. Acontece que, como A e B são constantes, A d Ψ1 dt é d d d t de A Ψ1. B d Ψ2 dt é d d d t de B Ψ2. d d d t de A Ψ1 mais d d d t de B Ψ2 é d d d t de A Ψ1 mais B Ψ2, que é exatamente Ψ. Pronto. Acabo de provar que Ψ, que é a combinação linear dessas duas soluções da equação de Schrodinger, também é a solução da equação de Schrodinger, quaisquer que sejam as constantes A e B. Então, se eu conseguir obter soluções separáveis, eu posso construir um monte de soluções não separáveis. Essa solução aqui não é separável. em geral, eu não posso escrevê-la como um produto de uma função só de X por uma função só de T. Vamos dar um exemplo disso. Vamos relembrar a caixa rígida unidimensional, o problema mais simples de mecânica quântica. Então, você tem lá os níveis de energia. Aqui estão as energias, está vendo? As funções de onda são seno de K índice Nx, com uma normalização na frente. Você lembra qual é a constante de normalização? Raiz de 2 sobre A. E é a mesma constante para qualquer N. Então, as funções de onda vão ser... Aqui está a solução do poço infinito unidimensional, da caixa rígida unidimensional completa. Muito bem, então, lembre, essas soluções são as soluções de estados estacionários. Estados estacionários são estados cuja função de onda completa é escrita como um produto de uma função só de X, que são aquelas que eu escrevi, por uma função só de T, que é E elevado a menos I ômega T. Cada uma dessas funções, Apsi1, Apsi2, Apsi3, corresponde a uma parte temporal diferente. Por quê? Porque a parte temporal é elevado a menos I ômega T. E esse ômega é energia sobre H cortado, então depende do N. Eu tenho um monte de energias possíveis e uma função de onda diferente para cada estado estacionário relacionado com uma dada energia. Ora, mas se eu pegar duas quaisquer dessas soluções estacionárias, eu acabo de aprender que uma combinação linear das duas também é a solução da equação de Schrodinger completa. Então eu posso compor a seguinte função de onda. Onde eu escrevi aqui, Psi1, Psi2, por preguiça. Eu podia ter escrito aqui raiz de 2 sobre A, seno de PiX sobre A. Aqui, raiz de 2 sobre A, seno 2PX sobre A. Aqui, E menos I ômega 1 T seria 1H cortado Pi2 sobre 2MA2. E essa outra seria 2 ao quadrado 4H cortado Pi2 sobre 2MA2. Não quis escrever, está aqui. Então, essa função de onda é uma combinação linear de dois estados estacionários. Será que ela também é um estado estacionário? O que é mesmo ser um estado estacionário? É um estado de energia bem definido, essa é uma característica dele. O que mais? É que a densidade de probabilidade não depende do tempo. De fato, a função de onda de cada um depende do tempo. O que não depende do tempo é a densidade de probabilidade. E a pergunta seria, será que esta função de onda aqui, será que a sua densidade de probabilidade depende do tempo? Vamos ver. O que eu quero calcular é módulo de Psi de X e T ao quadrado, que é a densidade de probabilidade. Para isso, eu tenho que pegar o módulo ao quadrado daquela função. Mas lembra, aquela função é uma função complexa. É uma função de variáveis reais, X e T, mas de valor complexo, porque tem o E elevado a menos I ômega 1 T, E elevado a menos I ômega 2 T. Quando eu tenho um número complexo, um jeito bacana de eu calcular o módulo dele ao quadrado é multiplicá-lo pelo seu conjugado. Se Z é um número complexo, e se Z barra é o seu conjugado, o módulo de Z ao quadrado é Z barra Z. Eu vou usar esse truque para calcular essa densidade de probabilidade. Lembre que Psi 1 e Psi 2 são funções reais. Então, o conjugado de Psi 1 e Psi 2 são eles mesmos. Então, eu vou escrever assim. Então, eu vou escrever primeiro o conjugado da função Psi. Isso vai ser Psi 1 conjugado, que é ele mesmo. O conjugado daquela exponencial. Qual é o conjugado de E a menos I ômega 1 T? É E elevado a mais I ômega 1 T. E isso multiplicado pela própria função de onda, que é... Isso que aqui está. Eu tenho um produto, duas parcelas por duas parcelas. O resultado vai ter quatro parcelas. Vamos lá ver uma por uma. Isto por isto. Ih, bacana. Quando eu fizer isso por isso, a exponencial imaginária vai desaparecer. Estão vendo? Vai sobrar apenas Psi 1 ao quadrado. Então, esse por esse vai dar... Até agora, está independente do tempo. Esse por esse. Mesma coisa. É, mas a facilidade acabou. Porque quando eu pegar este por este, eu não vou mais conseguir eliminar a parte, a dependência temporal. Eu vou ficar com Psi 1, Psi 2. É elevado aí. E quando eu pegar este por esse, eu vou ficar com... Veja que a dependência temporal não desapareceu. De fato, eu acabo de provar que combinação linear de estados estacionários não vai resultar num outro estado estacionário. Ainda posso melhorar a cara disso aqui, porque observe que esses dois termos são muito parecidos, né? Psi 1, Psi 2, Psi 1, Psi 2. Aqui aparece um complexo e seu conjugado. Se eu fatorar Psi 1, Psi 2 aqui, vai aparecer exponencial imaginária somada com exponencial de menos a mesma coisa. O que eu estou dizendo é, vai aparecer E elevado a Iθ somado com E a menos Iθ. Quanto é que dá isso aqui, hein? Isso aqui é a fórmula de De Moivre e me diz que dá duas vezes o cosseno de θ. Portanto, aqui está o resultado. O resultado é uma densidade de probabilidade que tem dois termos. é uma soma de três parcelas, duas dessas parcelas não dependem do tempo e elas funcionam como se eu tivesse o estado Psi 1 separado ou o estado Psi 2 separado, mas aparece uma interferência entre os dois estados, que está modulada pelo cosseno de ômega 1 menos ômega 2 vezes o tempo. Então você vai ter um comportamento oscilatório cuja frequência é a diferença entre as duas frequências associadas aos dois estados estacionários. Mas o importante é que isto não é um estado estacionário. Então, combinação linear de estados estacionários não é um estado estacionário. Se não é um estado estacionário, significa dizer que ele também não tem energia bem definida. O que já devia ser meio que óbvio, porque se ele foi composto como uma combinação linear de dois estados, cada um deles com uma energia diferente, o resultado dessa combinação linear não pode ter uma energia bem definida. E o mais interessante é que eu consigo determinar quais são os valores possíveis de energia. Então, suponha que eu tenha o sistema montado dessa maneira. De alguma maneira, eu arrumei o sistema de maneira que ele é descrito por essa função de onda, ou por aquela densidade de probabilidade. Eu faço uma medida de energia. Quais são os resultados possíveis? Os resultados possíveis são ou é 1 ou é 2. Não pode ter outro. Porque esse estado é uma combinação linear de dois estados, cada um deles com uma energia bem definida. Então, o sistema, na hora que eu flagro ele, ele está ou numa ou noutra. Então, se eu meço a energia dele e o resultado dá é 1, daí para frente ele está nesse estado estacionário. Esse fenômeno que eu acabo de descrever tem um nome bonito, chama-se o colapso da função de onda. Quando eu obrigo uma função de onda que não descreve um estado de energia bem definida a dizer qual é a sua energia, ela me diz, é uma das possíveis, daquelas duas, e daí para frente ela fica com aquela energia. Vocês já ouviram falar do gato de Schrödinger? Aqui está o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é uma imagem composta por Erwin Schrödinger como uma metáfora de uma das coisas mais estranhas da mecânica quântica, que é isso que eu acabo de mostrar para você. É possível eu montar estados quânticos que são soluções da equação de Schrödinger, portanto são estados possíveis, que não tem uma certa quantidade física bem definida, no caso é a energia. É como se ele fosse uma mistura de duas energias. O gato que está preso dentro de uma caixa, dentro da qual tem uma substância radioativa, que pode emitir uma partícula alfa e essa partícula alfa quebra um vidro de veneno, o gato ao respirar o veneno morre, ele pode ser descrito como se eu não abrir a caixa eu não sei se ele está vivo ou está morto. O gato pode estar vivo ou pode estar morto. Então, enquanto eu não fizer uma medida para determinar em qual estado ele está, eu vou descrever o estado dele como uma combinação linear das duas possibilidades. Aí eu faço a medida, eu abro a caixa. Quando eu abro a caixa, eu descubro ou ele está vivo ou ele está morto e a possibilidade, uma das possibilidades desaparece. É isso que a gente chama de o colapso da função de onda. A função de onda colapsa para aquela função de onda que espelha o resultado da medida feita. Olá, meu Deus. Amém, é isso mesmo! Amém! Amém! Amém!